Antes de a gente começar a falar de futebol. Não, tem uma coisa muito importante. Muito importante. Não sei se vocês estavam aqui. Com certeza, eu estou é influenciador, pô. Eu sou, eu sou. Não sei se vocês estavam aqui há um mês, mais ou menos, Beckler. Foi isso? Ah, tem umas três semanas por aí. É, por aí. Estávamos eu, Beckler, acho que era o Formiga. Beltrão. E o Beltrão. Beltrão estava. Era eu, né? É. E aí eu falei sobre o assunto que é presente na minha vida, que é depilação. Das Nádegas. Que eu passo o Vite Banho, que é um creme que você passa, vai pra água e o pelo cai. Que eu faço isso na bunda e eu depilo o peito também, perna e tudo mais. E aí, todo mundo começou a zoar quando eu comecei a falar disso. Acabou, eu acabei de falar, veio o chat inteiro. Olha, irmão, qual é a porra do produto? Falei pra mim, qual é, qual é, qual é. Quanto é, qual é, qual é, qual é. Onde é que você compra, pelo amor de Deus? Fala comigo. E aí, Marcelo Beckler... Fiquei influenciado. Usou o Vite Banho. Qual é o teu... Algumas pessoas gostam, outras pessoas não, tá? É de cada um, cada um. Qual é a tua análise, Beckler? Cara, eu achei só razoável. Porque eu não achei nenhum tutorial que mostrava quanto do creme você precisa aplicar. Então, eu não sabia se era tipo um protetor solar que você passa até ele ficar meio invisível. Ou se você tem que sair tipo um mímico, sabe? Perfeito. Resultado branco. Então, a primeira vez que eu passei. E ainda foi com esse dedo ruim. Então, assim, eu passei só com a mão esquerda e tudo. Com a mão direita maior ou menos e tal, isso aqui. E eu passei braço e perna. E aí, fui tomar banho e tal. Aí, ficou ruim. Porque onde não passou o dedo exatamente, não sai nada. Então, é meio ruim de sair no banho. Não sai fácil, tem que dar uma esfregada, tem que tirar e tal. É, tem que fazer... E ficou com muitas falhas. Aí, tomei um outro banho depois. Deu uma melhorada. E hoje, na terceira tentativa, aí agora já tá... Mas tu vê que com a prática, tu vai chegar no denominador comum. Que caralho, gente, isso aqui dá pra viver tranquilo. Ah, mentira, Tulio, que tu foi no Google Analytics pra ver o bagulho. Olha aí, olha aí. Moleque, genial. Genial. Olha. Ó, o senhor... Foi nesse dia. Foi nesse dia. Marcas, marcas. Dia 10 de outubro. Olha o interesse no Google, na internet, sobre vit banho. Olha aí. Olha a movimentação de influência. E assim, não fui pago um puto, hein? Foi tudo genuíno. Mas se quiserem pagar também, a... É, eu tô maravilhado, mano. É, alô, vit banho. Tamo junto. Deixa eu fazer isso aqui. Claro, tá melhor. Aqui, tu influencia, cara. Aquele M que tem depois é o quê, será? É porque deve ter subido no canal de corte. Ah, pode ser. E aí vai... Aliás, os mineiros e os gaúchos, hein? É, olha aí. Os mineiros e os gaúchos gostaram. Então, porque eu acho que eu... Cara, devia ter muito público de Minas, porque eu acho que eu tuitei que a gente ia participar. Ah, olha aí. Então talvez venha o meu público que estava no programa, tá ligado? Faz sentido. É isso aí, rapaziada. Esquece pelo... Com certezas. O André colocou aqui no grupo perguntando se existe um vit banho e um vit íntimo. Vit banho e íntimo. Tem diferença. É, não sei. Talvez o banho íntimo seja para essas regiões mais sensíveis, né? Pode ser. Eu comprei o vit banho. É, eu chego lá, eu falo... Pô, tem vit... Pô, eu dou o papo reto. Eu chego na farmácia, eu falo... Qual é, irmão? É... Passar vit na bunda aí. Tem onde é que está? Por cima tu fala assim com o Caio. Eu falo, na moral. Eu não tenho como não, cara. Eu falo... Isso não é ter caô, não, Caio. Isso é extremamente, porra, desnecessário com o Caio. Ih, em geral, eu falo assim, ah, cara. É aqui, é aqui, é aqui, pô. Ih, o papo é reto. Ninguém quer saber o que tu vai fazer com a tua bunda, não, cara. Caralho, é porque se eu falo, porra, vit, não sei o que lá, é para o peito. Fala, qual é, irmão? Quero tirar o pelo da bunda. Tem vit aí para isso? O querido do banho? Ele fala, ah, está aqui, pô. Caralho. O papo é reto, irmão. Caralho, esquece esse bagulho de vergonha. É muito doido, cara. Imagina o cara está trabalhando e vem um cara falando assim, onde é que tem creme na minha bunda? Caralho, deixa eu contar uma história hoje, por favor. É quem mandou trabalhar na farmácia. Trabalhar no banco é menos provável.